Fala aí galera, esse é mais um vídeo aqui do meu canal do League Gamer e hoje trazendo para vocês mais um vídeo de Supreme Duelist Stigma E hoje eu vou, eu vou jogar com a roupa do Capitão América Já aperta naquele like mitológico galera, por favor, isso vai ajudar o canal para me fortalecer e fortalecer a vocês para que vocês assistam mais vídeos e curtam ainda mais Vou pegar aqui, o Batman, provavelmente na próxima, no próximo vídeo vai ser o Homem de Ferro, mas depois do Homem de Ferro eu quero que seja o Batman E para quem não sabe, é, como é o nome do meu canal, é League Gamer Aqui ó, Capitão América, agora eu só vou pegar a arma dele Cadê, League Gamer na área, isso E eu vou lutar galera, contra o Goku Se você me pergunta, o Goku, é o Goku Olha aqui, cadê o laranja, é, isso é um laranja Só essa aqui que eu não tenho ainda, né Ou uma aranha Esse chapéu eu também não tenho Esse também não Olha aqui o Goku Vai ficar muito engraçado, bora Capitão América vs Goku Round 1 Vai, vai, toma, peraí Vem cá, vem cá Eita, que que é isso Morreu, morreu, morreu Gê, gê Opa, propaganda Apanha, 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 apanha Calma Boa Vai morrer, vai morrer Morreu O Goku não é forte O Baixante O Baixante Para enfrentar O Capitão América Agora é Goku Thor vs Capitão América Vai Vai, 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 vai Ai, 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 ai Tá me dando muito dano Morreu Ai Bora lá Calma Ai, 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 ai Eu ganhei uma banana que ele soltou ali Morreu 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 Ó a banana vai cair na lava Ó, 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 vai Isso A musiquinha desse jogo é muito legal, vai Ó, a dança do muleque doido, vai Ó A dança do muleque doido, vai Boa, boa, boa Cadê o vermelho, vermelho Ah, foi azul, não 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 Nossa, eu me salvei Ixi Quase, galera Quase Quase ele me salvava Opa, não quebra Vixe Ah, não É o Thanos Ele Ah, não Dito Também ele era o Thanos O que você esperava, galera No último vídeo, galera Do Stickman Eu fui o Thanos Se vocês se lembram Aí hoje eu vou ser o Capitão América Na próxima o Homem de Ferro Provavelmente Depois o Batman E assim vai Não tem o Batirang, né Esse jogo não tem o Batirang Bora Eu vou tentar completar pelo menos 20, né Pelo menos Ai, ai Quase morri Pelo menos 20 Vitórias Pra mudar de personagem Quase Por pouco Mas o Goku não ganha do Capitão América Não pode Vai, 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 vai Deveria ter um Vedita Seria legal Au Me amassou Morreu Deixa eu ver Quantas histórias Eu já tenho 8 Falta Apenas 12 Quase Quase que eu pulo errado Vai, vai, vai Toma, 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 toma Ai Vem Não Nossa Morri Bora, 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 bora Vem Tem arma Então Ah Ele se salvou Morreu Ah, tá bem lançado Esse jeito Com essa mira Ele morre Vem Vem Isso, isso Boa Ele tá com a mesma arma dentro Ah não Esse aqui É um golpe mesmo Se eu cair aqui Não tem Vem Ah não Ele ganhou o escudo Ai 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 Bem Eu já tô com o escudo E ele ganhou Põe 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 Isso, isso Vem, vem Boa 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 Isso, isso Ah não O Kogu ia pro lado Errado Vem cá 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 Isso Girou Girou Nossa 10 a 3 Continua 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 Ah Toma, toma Toma Isso Vai morrer Vai morrer Quase Calma Isso Defendeu Essa é vantagem do Capitão América Né Você pode aumentar o escudo E você não leva tanto dano Quanto Você deveria levar Ó, tô matando ele Vai Eu adoro esse vermelhinho Que aparece no Negócio do Capitão América Que é o melhor Ó Ele ataca Aí dá mais dano Muito mais dano Isso Vai desfaz no chão Boa, boa, boa Ai Para de tirar Para de tirar Tô com 11 Ai 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 Calma 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 Isso 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 Morreu, morreu, morreu. O que? Pera aí. Morreu. Ele morreu sozinho. Parabéns a você. Ok? Do Mario. Provavelmente um dia eu volto com o Mario. E galera. Eu gosto muito dos jogos do Mario. Eu queria saber. Vocês sabem como escalar o Super Mario Onsen no Android? Eu queria muito se vocês... Se vocês dissessem isso. Porque eu adoro o Super Mario Onsen. Porque eu não... Bem, né? Eu não tenho o Nintendo Switch. Eu queria baixar no Android pra trazer pra vocês. Vocês sabem como é? Se baixam no Android? Bem, eu já baixei o jogo. Mas como é que você desbloqueia ele, né? Eu queria saber se vocês sabiam. Interferiu o meu giro. Interferiu... Interferiu tudo. Eu me defini de dois meteoros. Vocês viram a mitagem? Não. Vocês viram a mitagem? Depois dessa... Meu amigo... Solta os meteoros, ó. Solta os meteoros. Solta os meteoros. Eita. Não! Ele diminuiu. Ele diminuiu. Vai. Droga, 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 droga. Vai, vai. Isso, isso, isso. Para o tempo. Ele poderia parar o tempo pra tentar salvar, mas... É, bote. Fazer o quê? Ai, 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 ai. Calma, 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 calma. Calma. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Ah, não me paralisa, não me paralisa, não me paralisa. Errou, errou, errou. Não tem mira boa. Não me paralisa. Nossa! Bugs do jogo. Vai entender. Tá. Ixi, morreu, morreu. Não morreu. Passou direito, galera. Por pouco, por pouco eu congelava, por pouco, ah não, ah não, morreu, 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 com 18, faltam 2, tá com sorvete, isso, gira, 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 não girou, ai, 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 o que que é isso, que é a agrotividade, eita, eita, calma, que é a agrotividade, morreu, tchau, ah, essa é a última, provavelmente, nossa, eu ia nascer, nossa, que que, não, 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 não eu morri. Nossa, você vai me surpreender, no 19. Ah não, ele é o Thanos, ele é o Thanos. O que que você pode esperar do Thanos? Eu vou matá-lo, eu vou matá-lo, calma, 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 morreu, 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 quase, eu desencontrei a passagem do meu pé, vem, vai morrer aí, tchau, morreu, então vou no survival com ele. Desculpa, ela era doce. Batei um já, eita, todo mundo tá me perseguindo, calma, eu, eita, que que é isso, rapaz? Morreram 5, né? Ui, 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 todo mundo foi pra cima de mim, calma. 15 já, 16, é a primeira vez que eu tô indo no survival com ele, né? Outra vez que eu fui e o Thanos foi em outro jogo. Foi no mesmo jogo desse, mas parece que era o 2, galera. Aí eu tive que mudar. Epa, 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 calma. Morre. Morre. Tá, tem 29 já. Eita, tá que surpresa. Opa, eu deveria ter guardado o vermelho. Deveria ter guardado. Olha a forma que o Stickman corre. Olha a forma que ele corre, mano. Eita, 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 todo mundo foi pra cima. 45 já. Galera, que recorde é esse? Eu cheguei até 70. Ai, esse já tá num recorde bom. Morreu. Bem, morreu. 52. Toma, 53. Cadê? Cadê? Cadê o polvo? Cadê o polvo? Cadê o polvo? Primeiro dia de aula, você tá isolado. Mas outros dias, ó, como é que tá? Ah, morreu. Morre, morre. Eita, eu só bati no escudo do cara e não morreu. 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 69, galera. 69, mano. Tudo isso, morreu. Eu não sabia que eu ia conseguir. Eita. Que isso? Ataque surpresa de coxas. 78. O meu recorde era 73, galera. Meu Deus. Deve ter treinado muito. Ai, 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 ai. Nossa, galera. Que isso? Não. Quase. Eu morrer em 88. 88. Não. Não morre agora. O 93. Nossa. E é isso, galera. Meu recorde foi 93. Muito alto. Realmente, eu nunca tinha chegado num recorde desse. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você gostou, se você gostou de como eu faço os vídeos, se inscreve no canal, galera. Que isso vai colaborar muito com o meu canal e eu irei trazer muitas mais coisas pra vocês. Então, galera, eu fui aqui com o Capitão América e... Falou!